Nossa, deixaram um cobertor e tem até um chinelo Você tá achando que aqui é a casa da mãe Joana? Vai e pega suas coisas, sai daqui agora Eu não acredito que aquele mendigo ainda tá ali de novo Nossa, amor, mas tadinho dele, ele deve passar tanta necessidade, a gente podia ajudar ele, né? Pode deixar que eu vou dar um jeito, né? Eu não acredito que meu namorado tá fazendo isso Pronto, amor, eu já resolvi o problema Daniel, olha o que você fez, você acabou com a vida daquele homem, tá tudo acabado entre a gente Você tá querendo terminar de mim por conta de um pobrezinho Não tô querendo não, já tá tudo acabado entre a gente, não é porque você é rico que você pode ficar fazendo isso com os outros, tchau Ai, a próxima vez que eu encontrar esse mendigo ele eu vou matar ele Olha, Camila, de verdade, eu achei que você tava brincando de começo Mas agora, querer terminar o nosso namoro por conta de um pobrezinho Daniel, eu já falei, quantas vezes eu vou ter que repetir Eu não quero você mais aqui na minha casa Eu não vou admitir uma pessoa como você, com esse caráter, aqui dentro, dividindo o mesmo lar que eu Você pediu pra mim ajudar ele, eu ajudei Agora eu não entendo o porquê dessa confusão toda e me expulsar de casa Ajudar? Você acha mesmo que aquilo era ajuda? Não se faz isso com ninguém Eu já te falei, você acha que só porque você é rico, você pode fazer qualquer coisa com as outras pessoas Quer saber? Você vai deixar todas as suas coisas aqui e vai embora sem nada, porque eu vou dar tudo pra ele Minhas coisas? Você tá de brincadeira, né? Nunca que eu vou deixar minhas coisas aqui pra você dar pra aquele pobrezinho Olha, quer saber? Eu vou embora agora Ei, você esqueceu sua blusa Eu vou embora